Olá, amados irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um dia da Quaresma de São Miguel. Seja bem-vindo, amado, Deus te abençoe e que a paz de Cristo esteja contigo. Então, para você, meu irmão, que está chegando agora, é sempre tempo de fazer a Quaresma de São Miguel. E para você que já está aqui conosco, já sabe como que tem que fazer, eu vou repetir mais uma vez como que a gente tem que se preparar para fazer a Quaresma de São Miguel. Basta você ter uma vela e a imagem de São Miguel, o arcanjo. E é bom sempre lembrar qual é a sua penitência, o que você está oferecendo a Deus. A gente está aqui caminhando, fazendo essa Quaresma e com certeza, eu e você, temos aquele milagre que a gente está pedindo a Deus. E pela intercessão de São Miguel, o arcanjo, iremos receber. Mas para isso, a gente também faz uma penitência. Qual é a sua penitência, meu irmão, minha irmã? Se você ainda não tem, também está no tempo. Analise, faz um exame de consciência e veja o que você pode tirar da sua rotina. Para oferecer em sacrifício a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, amados, vamos iniciar a Quaresma de São Miguel e vamos estar unidos em oração, dizendo assim. São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordeno-lhe, Deus, instantaneamente o pedimos. A voz, príncipe da melícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Assim seja. Amém. Te convido agora a fazer o Rosário de São Miguel junto conosco. Esse Rosário tão poderoso. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Apressai-vos em me socorrer. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. E nessa primeira saudação, saudamos o primeiro coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do coro celeste dos Serafins, para que o Senhor nos torne dignos de sermos abrazados de uma perfeita caridade. Amém. Meu irmão, minha irmã, faça um exame de consciência nesse momento. Você tem sido caridoso? Qual foi o último ato de caridade que você fez? Não a caridade material. A gente entende muito por caridade ajudar alguém que esteja necessitando de um auxílio financeiro. Mas caridade é muito mais do que isso. Caridade é uma virtude, meu irmão, minha irmã. E precisamos buscar a cada dia a verdadeira caridade. Aquela caridade que nosso Senhor Jesus Cristo deseja que eu e você tenhamos para com uns aos outros. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na segunda saudação, saudamos o segundo coro dos anjos, pedindo a intercessão de São Miguel Arcanjo e de todo o coro celeste de querubins, para que o Senhor nos conceda a graça de fugirmos do pecado e procurarmos a perfeição cristã. Sim, Senhor, nós queremos clamar ao Senhor que nos dê o dom da graça para fugirmos de todos os pecados e buscarmos a perfeição cristã. Que São Miguel Arcanjo seja o grande intercessor das nossas vidas. Que ele possa nos direcionar a essa perfeição cristã e protegermos, afastarmos de todo e qualquer tipo de pecado. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terceira saudação. Saudamos o terceiro coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do coro celeste dos tronos, para que Deus derrame em nosso coração o espírito de verdadeira e sincera humildade. Amém. Então vamos pedir a intercessão de São Miguel, para que ele possa interceder por mim e por você, junto a Deus Pai e Deus Filho, para que a gente entenda o que é ser humilde. Qual é a humildade que nosso Senhor Jesus Cristo deseja de mim e de você? Que o Espírito Santo, nessa hora, meu irmão, minha irmã, possa derramar sobre ti uma verdadeira efusão do Espírito Santo, fazendo com que você compreenda. Qual é a humildade que te falta? O que nosso Senhor Jesus Cristo deseja de você e de mim, nessa hora? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na quarta saudação, saudamos o quarto coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do coro selete das dominações, para que o Senhor nos conceda a graça de dominar nossos sentidos e de nos corrigir nas nossas más paixões. Sim, Senhor, queremos clamar por Ti e pela intercessão de São Miguel Arcanjo, para termos domínio sobre todos os nossos sentidos, todos os nossos desejos, tudo aquilo que faz, e queiramos ou desejamos ter más ações nas nossas vidas, más paixões, más atitudes, que nós possamos estar sendo protegidos por São Miguel, sobre todas essas intenções, ou sentidos, ou vontade de realizar más paixões. Por isso, clamamos a São Miguel a sua intercessão. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quinta saudação. Saudamos o quinto coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo, e do coro celeste das postestades, para que o Senhor se digne proteger nossa alma contra as ciladas e as tentações do demônio. Amém. Então, que São Miguel Arcanjo possa nos defender das ações malignas de Satanás. Que ele coloque diante de mim e de você um escudo, nos protegendo de toda a seta lançada por Satanás. Que ele possa combater o bom combate junto a nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sexta, saudação. Saudamos o sexto coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel e o coro admirável das virtudes. para que o Senhor nos conceda, não nos deixe cair em tentação, mas no livro de todo o mal. Amém. Livrai-me de todo o mal. Não deixeis que caiamos em tentação. É o que nós temos que pedir hoje, nessa sexta saudação. Que São Miguel possa nos proteger de todo o mal que possa estar nos cercando. E que ele nos proteja também de cair em qualquer tipo de tentação, em qualquer tipo de cilada que o demônio queira fazer contra nós. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sétima saudação. Saudamos o sétimo coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do coro dos principados, para que o Senhor encha nossa alma do espírito de uma verdadeira e sincera obediência. Amém. Então, nesse momento, meu irmão, minha irmã, eu te convido a aclamar a ação do Espírito Santo sobre a sua vida. Que a gente possa compreender o que significa ser obediente a Deus. Qual é a obediência que nosso Senhor Jesus Cristo nos pede? Então, é isso que devemos pedir. Que São Miguel Arcanjo interceda junto a Deus Pai, Deus Filho, por mim e por você, para que a gente possa ser obediente aos desígnios de nosso Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oitava saudação. Saudamos o oitavo coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel e de todo o coro celeste de Arcanjos, para que o Senhor nos conceda o dono e da perseverança na fé e nas boas obras, afim que possamos chegar a possuir a glória eterna no paraíso. Que São Miguel Arcanjo, o nosso protetor, ele possa estar nos encaminhando para essa glória eterna. Que ele possa nos proteger, para que ele possa nos dar a perseverança na fé através de suas intenções e direcionar a cada um de nós ao trabalho de uma boa obra. Obras que vão santificar as pessoas, obras que vão santificar aqueles que estão ao nosso lado. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nona saudação. Saudamos o nono coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do coro celeste de todos os anjos, para que sejamos guardados por eles nessa vida mortal, para sermos conduzidos por eles à glória eterna do céu. Amém. Então, nesse momento, vamos pedir a São Miguel Arcanjo que nos guarde, que nos defenda, que esteja conosco em todos os momentos. Vamos pedir também ao nosso anjo da guarda que ele possa estar sempre nos defendendo de todas as armadilhas, de todas as ciladas do inimigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos rezar um Pai Nosso agora, em honra a São Miguel Arcângel. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agora vamos rezar um outro Pai Nosso, em honra a São Gabriel Arcângel. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos rezar um Pai Nosso agora em honra a São Rafael Arcângel. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora vamos rezar um outro Pai Nosso em honra ao nosso anjo da guarda. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E um Pai Nosso agora em honra a Nossa Senhora, Rainha dos Anjos. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos fazer agora a oração. Gloriosíssimo São Miguel, chefe e príncipe dos exércitos celestes, fiel guardião das almas, vencedor dos espíritos rebeldes, amado da casa de Deus, nosso admirável guia depois de Cristo, vós cuja excelência e virtude são eminitíssimas, dignai-vos, livrai-nos de todos os males, nós todos que recorremos a vós com confiança, e fazei pela vossa incomparável proteção, que adiantemos cada dia a mais na fidelidade e perseverança em servir a Deus. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que por um prodígio de bondade e misericórdia, para a salvação dos homens escoleste com o príncipe de vossa igreja, o gloriosíssimo São Miguel Arcanjo, tornai-nos dignos, para vos pedirmos de sermos preservados de todos os nossos inimigos, a fim de que, na hora da nossa morte, nenhum deles nos possa inquietar, mas que nos seja dado sermos introduzidos por ele na presença de vossa poderosa e augusta majestade, pelos merecimentos de Jesus Cristo, nosso Senhor, assim seja. Amém. Rogai por nós, ó bem-aventurado São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas, o Senhor nos abençoe e nos livre de todo o mal, e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. E agora te convido, vamos juntos fazermos a ladainha de São Miguel Arcanjo. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tem de piedade de nós. Filho Redentor do Mundo, que sois Deus, tem de piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois Deus, tem de piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta e estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas do último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incubiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Ouvir-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós, Senhor. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel Arcanjo, príncipe da igreja de Cristo. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Agora vamos fazer a oração. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel Arcanjo, essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar todos os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos, assim seja. Amém. Agora vamos nos consagrar a São Miguel Arcanjo. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo Arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servas, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo de hoje em diante, estou debaixo de vosso sustento, e deveis assistir-me de toda a minha vida e obter-me o perdão de todos os meus graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração e ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha mãe Maria Santíssima, obtei-me aquele auxílio que me é necessário para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta, e com a vossa arma poderosa, lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostastes no combate no céu. Assim seja. Amém. São Miguel Arcanjo. Defendemos do combate para que pereçamos no supremo juízo. Amém. Amados, fica com Deus. Deus te abençoe. E até amanhã, se Deus quiser. Seja perseverante, meu irmão, minha irmã. A vitória é certa. Em nome de nós, Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Oi.